Quando o vento dava e a folha caía Caía no mar, oi siriri comia Siriri comia, oi siriri gostava Quando o vento dava e a folha caía Quando o vento dava e a folha caía Caía no mar, oi siriri comia Siriri comia, oi siriri gostava Quando o vento dava e a folha caía Alucoco, siriri, joga vagas do canal Meu amor tá me chamando, diga ele que eu fuzia Alucoco, siriri, joga vagas do canal Meu amor tá me chamando, diga ele que eu fuzia Quando o vento dava e a folha caía Caía no mar, oi siriri comia Siriri comia, oi siriri gostava Quando o vento dava e a folha caía Quando o vento dava e a folha caía Caía no mar, oi siriri comia Siriri comia, oi siriri gostava Quando o vento dava e a folha caía Alucoco, siriri, joga vagas do canal Meu amor tá me chamando, diga ele que eu fuzia Alucoco, siriri, joga vagas do canal Meu amor tá me chamando, diga ele que eu fuzia Quando o vento dava e a folha caía Caía no mar, oi siriri comia Siriri comia, oi siriri gostava Quando o vento dava e a folha caía Quando o vento dava e a folha caía